Você já se imaginou comendo em um restaurante chique do Guia Michelin? Com entrada, prato principal, sobremesa, bebida e pagando menos que o PF? Olá, aventureiros! Eu sou a Erika. E eu sou a Sheila e sejam bem-vindos ao nosso canal. É isso mesmo que vocês ouviram. Hoje nós vamos comer num restaurante que está no Guia Michelin. Sim, aqueles restaurantes chiques que são difíceis de ir, que tá lá em cima a expectativa, esse mesmo. Pagando menos que o PF, gente. Mas a refeição completa. Esse é um quadro muito famoso aqui do canal, no qual nós comemos em lugares daora, pagando muito baratinho. Tá curioso pra ver isso? Será que a gente vai conseguir? Então, vem com a gente! Gente, já sentamos aqui e essa cadeirinha é confortável, né? Gostoso, né? Dá pra comer bastante sentada aqui no canal. Demais! E eu vou ser bem sincera aqui com vocês, viu? O nome já me conquistou. Mimo, gente. Ai, que fofo! Mimo restaurante. É um mimo esse restaurante. E é um mimo mesmo. Cada detalhe aqui, né? Achei super legal essa decoração bem clean, né? Mimo. O seu celular e você pode escolher o que você quiser. E o mais legal ainda é que no almoço eles estão fazendo uma promoção de 54 reais, que vem incluso a entrada, o prato principal e a sobremesa. Será que a gente não gostou disso, gente? Olha que coisa boa falar. Perfeito, não é não? Perfeito demais também. Gente, olha só que chique, hein? Caraca. Assim que você tá na mesa, eles vêm, colocam o paninho, um papelzinho agora, né? Porque não tá podendo mais ter pano. E olha que talheres chiques. Olha essa faca. Amei essa faca. Eu fiquei olhando quando ele colocou aqui em cima e falei, nossa, gente. Eu não tô acostumada com isso, né? Eu tô acostumada a pegar lá no pé, fiz um aqueles talheres no saquinho, né? É verdade. Sacado, sacado. Sacado pesado pra caramba, né? Olha só, gente. Que isso, olha. Chique. Chique. E essa carinha aí? Vai comer o quê, hein? Uma coisa que eu sou extremamente apaixonada. Cebite. Olha só, que entradinha mais fofa. Que mimo essa entrada, hein? Que mimo. Vamos explicar pra vocês. Dentro daquele combo que a Sheila falou, tem três tipos de entradas. Tem o ceviche, tem uma batatinha gratinada e também tem mix de folhas. Nós duas pedimos esse ceviche aqui. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Ele também é o mais caro. Caramba. É o ceviche mesmo. Esse ceviche é caro pra caramba, mas além disso, dos três, eu acredito que seja o mais gostoso. E parece que vem pouquinho, né, gente? Mas é só uma entradinha, então tá ótimo. Ninguém vai almoçar ceviche também, né? É verdade. Adorei esse prato. Também, viu? Essa cerâmica é linda, muito fofa. Eu acho que esses lugares são bem criativos com as cerâmicas deles, não é mesmo? É verdade. Parece um ovo, né? Se for virar em pé, uma coxinha. Parece um abacate. O que que parece? Um abacate é verdade. É verdade. O abacate é apimentado. Sério? Uhum. Caramba. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem umas pimentinhas aqui, sabe? E essa ébola roxa, ela já é um pouquinho mais ardida mesmo, né? Então talvez seja isso que tenha ficado um pouco forte. Gostei, viu? Acredito que a porção seja bacana. Apesar de eu já ter comido razoavelmente bem, tem bastante coisa aqui ainda, ó. Esses pratinhos fundos enganam, né? É, então. A gente vê às vezes nos comerciais, né? Um prato assim. Ah, não tem nada de comida. Mas olha, tirando a pimentinha que eu achei bem forte, tá bem gostoso. É bem apimentado. Bem apimentado, né minha filha? Caraca. Fala sério. Tô aqui tomando água, mas... Tá vendo? Tá achando que é fácil ser chique? Não é fácil não, viu? Fiquei empada. É, é que você acha que o pessoal come um pouco devagar. É verdade, né? Você é muito apimenta na comida. Mas explica pra nós, afinal de contas, o que é esse prêmio ser citado no Guia Michelin? O que são essas estrelas? De onde que surgiu essa ideia? Explico com certeza. Até porque Michelin não é aquele pneu? É pneu, gente. Mas o que tem a ver, né, o pneu com o restaurante? Bom, gente, pra contar sobre as estrelas Michelin, o que é o prêmio selo Michelin, eu vou voltar na história um pouquinho. Em 1889, quando os irmãos Michelin fundou a Michelin na França, olha só. Ou seja, é o negócio dos pneus mesmo, né? Os pneus, sabe o pneu de carro, vai escrito Michelin? Então, é isso. Aquele bonequinho branquinho, né? É, aquele que fica assim, né? Esse mesmo, o próprio. Mas o que tem a ver pneu com a gastronomia? Essa história é muito engraçada e os caras foram gênios, ainda mais pela época. A gente tem que levar bolinha. Bom, como a gente falou aqui, é sobre pneu. E naquela época, não era comum ter muitos carros. E eles precisavam que as pessoas comprassem carros pra colocar os pneus. Só que na cidadezinha onde eles estavam, era micro, era uma micro cidade. Como que as pessoas ali dentro iam ficar trocando pneu sempre? Não tem como, né? Não tinha nem onde ir, na verdade, né? Não tinha, fazer como? Ainda não existia canal Hora e Quixê, então eles não sabiam o trozo da vida. É verdade. Certo. Não tinha como conhecer os lugares. Foi aí que eles tiveram a brilhante ideia de criar um guia pra mostrar pras pessoas alguns lugares onde elas poderiam conhecer. De gastronomia e também de hospedagem. Por quê? Agora o que tem a ver, né? Essas pessoas vão pra outras cidades, elas vão de carro. Vão comprar mais carro e vão gastar pneu. Você vai comprar pneu deles. Olha que coisa. E olha só que prato lindo e grande, né? É grande. Pra quem fala que comida chique vem pouco, ó. Isso aqui é um tapa na cara da sociedade. É verdade. Esse é o galeto marinado em molho mostarda e laranja regado a demi-glace e batata gratilense. Sei lá, né? Mas tudo bem, né? Naquele nosso jeitinho, né? Bastante coisa, né? Mas vem aqui um queijinho e um azeitinho. Que fofo, né? Parece aqueles que a gente joga chocolate sobremesa, não parece? Só que menorzinho, né? Adorei. Bora comer. Agora a pergunta é como comer um frango sem fazer aquele monte de lambança e sendo chique, né? Eu nem me arrisco com aquelas. E agora o que eu faço aqui, hein? Ah, vai, deixa eu ver. Dá uma boladinha na nossa água com gelo e limão do nosso jacãozinho. Água com gás. Água com gás, é verdade. Tem essa também. E experimentar essa batata gratinada aqui, que provavelmente é uma das entradas que a gente não pediu, né? É verdade. Então tá aqui, né? Bem grande, eu tô surpresa. Nossa, tá parecendo uma lasanha isso aqui, gente. De verdade. Não, é sério. Deixa eu virar pra vocês. Olha isso. Hum. Mas é bom. Tem parmesão. Certo. E assim, a batatinha tá num ponto bem legal, mas eu tô bem intrigada com essa batata, que não parece realmente uma lasanha? Parece. Aquelas massas de lasanha prontas, né? Daquelas que não tinha batata e colocaram lasanha mesmo, né? Desse com lasanha, qualquer coisa. Mas o sabor é de batata e de lasanha. Aquelas, né? Hum. Olha, é batata. Sabe quando a batata não frita muito, não assa muito? Opa. E fica meio durinha? Ah, ela tá meio durinha. Tá meio durinha. Entendi. E o sabor, tá gostoso. Tá bastante presente o sabor do parmesão aqui. Queria ver se você tá pegando esse galeta. Pegando esse galeta. Esse galetino aí. Agora me explica como é que come isso num restaurante chique sem colocar a mão. Vai com a mão, cara. É, tem que ser com a mão, né? Me perdoa. Vai ser xingue. As ideias. Vou desossar o galeta. Olha isso. Meu Deus do céu. Tá bom, né? Eu sujaria inteira fazendo isso. Claro que sim. Fiz com a minha... Ó, mas deu água na boca, hein? Deu água na boca? Uhum. E olha que isso aqui é chique. Olha a verdade, hein? Ó. O pessoal deve estar tudo olhando. Olha isso. Quanto elegância. O restaurante Michelin, do dia Michelin, e comendo... Comendo o leito com a mão. Uhum. Meu Deus do céu. Porque nós estamos aqui pra representar vocês aí também. É, claro. Hum. Mostrar que nós também podemos comer em restaurantes renomados. Nem que seja pagando mais barato do que um PF. E a gente vai explicar isso pra vocês tudinho no final desse vídeo. Hum. Vamos falar do franguinho. Tá super suculento. Não tá seco. Dá pra ver aqui, ó. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês. Ele tá bem suculento, tá vendo? Não tá aquele frango seco. Então ele tá bem fofinho, gostoso. E eu gostei bastante do tempero que tá bem suave. Hum. E olha que o seu também não tá nada mal, hein? Olha esse pratão, gente. É bastante coisa, cara. Tá sensacional. É um picadinho de filé mignon. Certo. Cremoso, purê de batata rústica. Molho demi-glace. Ah, esse molho que tem aqui, gente. Pra quem não entendeu no último, esse daqui é o molho. Deve ser, né? Certo. Ervas fritas, ovo estalado e batata palha da casa. Olha que maravilha, gente. Olha só. Tô louca pra comer. E aí olhando aqui de longe, tá com uma cara muito boa, viu? Isso. Sabe aquele, aquilo que a gente sempre faz em alguns vídeos falando expectativa e realidade? Sim. No cardápio tinha uma expectativa. A realidade tá muito melhor, gente. De verdade. Porque vem bastante coisa, não é, não? É, então. Eu achei que ia vir um negocinho, sabe? Aqueles pratinhos, um pintoquinho assim. É que a gente julgou pela entrada, tá vendo? É por isso que a entrada é bem singela, que é pra chegar no prato principal e comer bem, né? Exatamente. Já deixa eu ver esse purezinho aqui. Nossa, é super cremoso. Eu não tô conseguindo identificar, mas ele é muito cremoso. Não é só de batata. Certo. Com certeza colocaram alguma coisa aqui. Será que creme de leite, talvez? Mas tá muito... Geralmente creme de leite deixa mais molhadinho, né? Certo. Mas não, ele tá bem cremoso mesmo. Não sei se é algum tipo de farinha diferenciada. Daqueles que coloca mais... Não, não é pra dar engrossada. Esse picadinho aí é de filé mignon, né? Filé mignon. O ovo é daquele que você não gosta. É mais molinho, né? Então eu vou cortar aqui e ele já vai cair, eu tenho certeza. Falei? Olha lá, tá vendo? A gente ainda não tem... O paladar necessário pra comer esses ovos mole. Mas a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Capaz que vai ser até melhor hoje. Claro. Tanto que a gente tá comendo o ovo mole. Eu vou experimentar tudo junto já, fazer um misturado aqui. Eita, coisa boa. Porque precisa provar um prazo todo, né? Igual os Masterchef fazem. Nossa. Isso aqui. Praticamente uma jurada, né? Ah, só que não. O picadinho ele tá bem temperado. Sabe aquilo que a gente falou da pimenta na entrada? Esse aqui tá um tempero excelente. Bacana. Não tá muito forte, também não tá muito fraco. Dá pra sentir bem o molho. O ovo, é gosto de ovo mesmo? É, aquela. Tem uma casca. Uma casca no ovo? É séria? Tem uma casca. Nossa. A gente não se come casca, né? Eu como. É chique comer casca. Não, não. É chique comer casca, não. Gente, é uma casca. É duro. É duro. É que não vai dar pra ouvir, ó. Polêmica. Restaurante Michelin com casca no prato. Casca de ovo. Casca de ovo. Mas no geralzão, tá gostoso. Tirando a casca, tá de boa? Tira a casca. Toda maravilha. Falando agora um pouquinho sobre essa premiação, esse guia Michelin, do que que se trata isso, né? Bom, a Sheila já fez a introdução da história. Depois que os irmãos Michelin viram que deu certo, eles foram e começaram a cobrar o guia, né, gente? É normal também. É. Até porque viralizou naquela época, né? E aí pra eles foi mais interessante comprar e se aperfeiçoar. Foi quando eles começaram a fazer as estrelas. começaram a ir nos lugares, avaliar melhor, colocar pessoas capacitadas pra avaliar. E aí foi virando essa febre aí mundial que é hoje, né? Atualmente, somente existe em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não temos aqui no Brasil um com três estrelas. Temos apenas com duas estrelas até o momento, né? Estamos esperando aí o Master Blaster Chef que faça, né? E o restaurante também que faça um com três estrelas. Mas isso não tem a ver só com a comida, tá? Tem a ver com a casa, com a higiene, com o atendimento, com a criatividade. Então envolve muita coisa mesmo. Nesse caso desse restaurante, ainda não existe aqui uma estrela Michelin. O mínimo restaurante, ele tá indicado para o Bibi Gourmand. Eu acho que é assim que fala. Não tenho certeza, gente. E o que isso significa, gente? É um restaurante muito bom com custo-benefício. Valor até que acessível. E foi o que a gente achou também, né? Os valores daqui são bem bacaninhos. Exatamente. E além disso, é muito difícil você entrar até para essa linha, tá? Aqui no Brasil é menos de 200 restaurantes que tá lá, contando São Paulo e Rio. Então aqui é super privilegiado por isso, né? Mas afinal de contas, o que significa cada estrela desses restaurantes Michelin? A primeira delas seria aquele restaurante que é muito bom você visitar. A segunda é aquele restaurante que quando você tá viajando, vale um desvio da sua rota para você ir nele. Sabe, por exemplo, você tá, tipo, passando por uma rodovia, você sabe que em uma determinada cidade existe um restaurante com duas estrelas, vale a pena você desviar a sua rota para ir nele. Então ele é muito bom. Agora o dia 3, gente, o dia 3 vale a viagem. É isso mesmo, é você viajar especificamente para experimentar a comida do restaurante que tem três estrelas. Por favor, chefes do Brasil, façam um tempo. Façam um tempo e de preferência aqui em São Paulo, né? Que é o que fica mais fácil pra gente. Então, gente, além das estrelas, o Bibi Gourmand, que é aqui onde nós estamos no restaurante, eles têm também uma outra classificação que é chamada de Prato Michelin, que é um restaurante recomendado por eles. Brigadeirão de chocolate meio amargo e aqui tá a primeira areia que eu vou comer na vida, olha isso. Ah, vem falar que você nunca comeu areia de praia. Nunca comi areia de praia, só tomei na água enquanto eu tomava um caldo lá que eu afogava. Mas é isso mesmo, é areia de chocolate com brigadeirão de chocolate meio amargo. Vou começar com areia. Começar com areia, porque eu nunca comi areia de chocolate na vida, não sou obrigada a não começar com areia. Tá parecendo tipo um Nescau mesmo, que eu jogava. É verdade. Bem o Nescau mesmo. Então eu já comi areia de chocolate. Vai comer também, né? Vai, coisa boa. Olha essa consistência. Bem aqui um açúcar, né? Provavelmente. Parece que é coco, não é? É coco, será? É açúcar, gente. É que tá brilhando, né? Não sei, realmente. É meio amargo, mas ele é bem suave. Ele não é aquele amargaão não, né? Amargão não. Amargão não. Essa sobremesa é Pavlova. Já começa pelo nome diferente. É base de merengue italiano crocante por fora e macio por dentro. Certo. Recheado com creme patisserie. Nossa, meu Deus. E finalizado com frutas da estação. No caso, isso daqui é um abacaxi e também tem glitter. Eu tô vendo glitter. Gente, é sério, tem glitter aqui. São sobremesas com purpurinas. Olha isso. Adorei, Zó. Adorei. Brilha onde estiver, né? Aquela. Até na sobremesa, não é mesmo? Ó, é bem merengue mesmo por dentro. Com suspiro. Esse creme é maravilhoso. Bom? Gente, é bom demais, sério. Não é muito doce. Pra você que tá chegando no canal agora, galera que já sabe que eu não sou muito fã de doce, muito doce. Então tá perfeito pra mim. Gente, olha a ideia de higiene que a Erika teve. Gente, eu vou falar. A sobremesa individual é muito boa, mas olha isso daqui, ó. Aí não pega, empurra com a outra. É muita formiga, né? Não me julga, porque muita gente quer fazer isso aqui e não faz. Eu pego e eu faço mesmo. Mano, maravilhoso, de verdade. Ah, que delícia de uma vez. É bom demais. Tô com a barriga cheia aqui, meu. Olha, só um dos restaurantes listados lá no Guia do Michelin, pagando menos que um PF. Que história é essa, hein? Como assim? Como que vocês conseguiram isso? E é isso que a gente vai mostrar pra vocês agora. Para fazer a reserva, nós utilizamos o aplicativo The Fork. Colocamos no buscador Michelin, que é o restaurante que nós gostaríamos de visitar. Pesquisamos, então, um restaurante que aceitasse IUMs, que é a moeda da própria plataforma. Como nós já tínhamos IUMs na nossa plataforma, no nosso perfil, nós utilizamos ele para finalizar essa reserva. E no total, daria R$ 90,00 de desconto. Caso seja a sua primeira vez com o aplicativo, nós vamos deixar na descrição todas as informações necessárias pra você iniciar. Aí é só escolher a opção dos IUMs, escolher a data, horário, quantidade de pessoas e finalizar a reserva. Bom, pessoal, essa foi, então, a maneira que nós fizemos a reserva através do aplicativo The Fork. Mas, meninas, como que vocês conseguiram esses R$ 90,00? É muito simples. Você vai fazendo reservas lá dentro e vai ganhando um sistema de moedas. É isso mesmo. Você vai juntando essas moedas que lá são chamadas de IUMs. Tem algumas reservas que dá pra ter até 2 mil IUMs. É verdade. Ou seja, você vai no restaurante e ganha R$ 90,00 pra comer em outro. Olha que beleza. Perfeito isso. Isso acontece quando o The Fork faz algum tipo de promoção relâmpago. Então, é importante você estar sempre de olho pra ver se tá rolando algum tipo de promoção ou não. Mas, afinal de contas, quanto que deu a nossa conta no restaurante MIMO? Vamos mostrar detalhadamente pra vocês. Então, bora aqui pra continha, galera. A gente pediu uma água com gás, com gelo e limão espremido. E nós dividimos. Custou R$ 7,50. E aí, nós pedimos dois MIMO ao almoço, que foi a entrada, prato principal e sobremesa. Cada um custou R$ 54,00. Um total deu R$ 115,50. Mais R$ 15,02 de mesa, possivelmente deu 13%. Desse valor, então, o total ficou R$ 130,52. Descontou R$ 90,00 do aplicativo The Fork. E nosso total que pagamos à parte foi R$ 40,52. Isso é louco, gente. Maratinho mais. R$ 40,00. Que isso? R$ 20,00 por pessoa. Fala aí. Se no seu bairro, aí na sua vila, o PF sai mais barato que R$ 20,00. Lembrando que pra incluir a entrada, prato principal, sobremesa. E a bebida, né? E a bebida, né? Eu acredito que não, né? Não, claro que não. A gente já comeu em vários PFs aí, self-service, um monte de canto e não dava. Exatamente. Agora vamos falar o que a gente achou, então, da comida. Se realmente é tudo isso, se não é. Como que é a experiência? Olha, sinceramente, o prato que você pediu, eu não curti muito. Tava gostoso, mas eu achei muito simples. O prato que eu pedi do picadinho tava sensacional. Mas também, eu não sei. Eu achei diferente. Olha, é aquela expectativa que vai em cima, como sempre, de um lugar mais famoso, mais chique. E aí, quando você chega lá, você vê que não tem aquele borrogodó, aquela coisa, né? Como diriam. Mas é muito gostoso, assim. O clima, o ambiente, lugar diferente. Atendimento. Atendimento nota 10, assim. O que que, acho que ficou, assim, um pouco desagradável? O ceviche da entrada tava muito forte a pimenta. Nossa, demais. A gente já comeu ceviche em vários lugares, então a gente sabe do que tá falando. Não vai tanto a pimenta assim. E aí, pelo que ele falou, que tinha dois tipos de pimenta lá no deles, né? Então ficou bem forte. E achar aquela casquinha de ouro, não foi bacana. Ele até falou de trocar o prato, né? Ele falou, você gostaria de trocar o prato? Eu falei, ah, não. Tudo bem, já tirei, já tô comendo. Espresar a mão, né? Não tem frescura a esse ponto. Mas, pô, um restaurante renomado, que tá no guia do Michelin, gente. Tem uma casquinha de ouro, foi meio estranho. Mas, no geral, assim, o que me chamou muita atenção foi as sobremesas, que são muito gostosas mesmo. Assim, tem um toque muito especial. Ele é bem leve, bem gostosa. E aquele mix durado também ficou bom, né? Que você fez. Melhor de tudo. Então, no geralzão, o que a gente indica é, vá sim, aproveite, mas aproveite as promoções. Porque essa é realmente real, não é não? É real, gente. Então, o restaurante Mimo merece ou não merece? Com certeza merece os nossos mini corações, né? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão e se inscreve aqui no canal, porque tem muita coisa bacana rolando por aqui. Um beijo nosso e... Tchau! Aqui seu dinheiro é um animais.